Quando a gente veste um jaleco, é algo que traz muito significado. É como se a gente estivesse falando. Isso faz parte da minha história, de quem eu sou e de quem eu sonho ser. Nos traz autoridade, segurança. E eu lembro a primeira vez que eu vesti um jaleco quando eu ainda estava na faculdade. O quanto aquilo me trouxe alegria, felicidade. E é uma sensação tão única que essas mesmas sensações, elas são presentes até nos dias de hoje. E hoje, com tantos modelos disponíveis, opções de cores, nós podemos ainda mais transmitir um pouco da nossa essência com a nossa profissão. E esse, por exemplo, que eu estou usando hoje é o modelo TED da Jussara Nunes de Alecos. Que é todo trabalhado no tecido gabardine. Tem a opção também de bordado e várias opções de cores para você escolher da sua preferência. E de presente, vou deixar aqui na legenda um cupom de desconto para vocês adquirirem no site da Jussara Nunes de Alecos. E eu quero saber agora de você qual a sua experiência ao vestir o jaleco. Me deixa aqui abaixo nos comentários.